Brasil e Portugal fecham 13 acordos, entre eles, validação de diplomas e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Há empresários, presidente Lula reforça a política de parceria com Portugal. E aqui no Brasil, o mês de abril marca a importância do tratamento contra a hemofilia, atendimento que é assegurado pelo SUS. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula está em viagem oficial à Europa. Em Portugal, desde sábado, Lula teve encontro com o líder do país, participou de cerimônias e fechou vários acordos comerciais. E hoje, agora pela manhã, participou da sessão de abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. O repórter Marcos Uchoa traz as informações para a gente. Vanessa, acabou ainda há pouco, aqui em Matosinho, na periferia do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, o evento em que participou o presidente Lula e o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Aqui, o Fórum Econômico Portugal-Brasil, que teve, assim, como destaque, foi aqui nesse Centro de Engenharia e Desenvolvimento, realmente uma parceria incrível, né? Brasil e Portugal produzindo aviões, um avião sofisticado, que é o KC-390, o avião-projeto da Embraer, que começou lá atrás. Tem 12 anos já essa parceria de desenvolvimento de uma aeronave que vai disputar o mercado de avião de carga militar, basicamente com o C-130, o Hércules, que é um projeto americano já de muitos anos. Agora, então, você vê uma relação que começou lá atrás, mais de 500 anos, né? E agora, realmente, criando um projeto tão sofisticado como um aviões e com margem para muito mais. Tanto o presidente Lula como o primeiro-ministro Antônio Costa destacaram o potencial de crescimento dessa relação comercial, que hoje chega ali quase a 6 bilhões de dólares por ano, mas que eles pretendem dobrar esse número. estavam falando exatamente disso com os empresários portugueses e brasileiros. Os dois líderes quiseram convencer os empresários para retomar uma relação que, nos últimos anos, ficou praticamente parada. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parceria com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Por isso que essa parceria Brasil e Portugal, ela é importante. Porque sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil. E daqui a pouco o presidente Lula retorna para Lisboa, em Portugal, onde está a repórter Gabriela Noronha, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Gabriela. Olá, Vanessa. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha, isso mesmo, o presidente Lula então segue com a agenda oficial aqui em Portugal. Ele retorna logo mais aqui para Lisboa, onde visita a indústria aeronáutica portuguesa, a OGMA. No sábado, o primeiro-ministro português já havia anunciado que Brasil e Portugal vão fechar um acordo para a produção das aeronaves A-29N Super Tucano. E essas aeronaves serão produzidas então agora com o padrão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E falando um pouco mais sobre essa agenda de sábado, aqui em Lisboa, o presidente Lula repudiou a invasão da Ucrânia pela Rússia e também falou que pretende dobrar o fluxo de comércio entre os dois países. Vamos assistir. Justamente em 22 de abril, a data magna do descobrimento do Brasil pelos portugueses é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, em uma cerimônia de boas-vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa. No Mosteiro dos Jerônimos, Lula prestou uma homenagem ao poeta Luiz de Camões, um dos mais importantes da língua portuguesa. Em seguida, reuniu-se com o presidente Rebelo de Souza. Restabelecer as relações econômico-comerciais com os mercados europeus é um dos principais motivos da visita do presidente brasileiro aos países da Península Ibérica. Eu peço, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais horizontes. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita. Em pauta também a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Lula voltou a dizer que o Brasil condena a violação à integridade territorial ucraniana e defendeu uma solução mediada. Em que o meu governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. Aqui no Centro Cultural de Belém, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, e participou da 13ª Cúpula Luso-Brasileira. A última edição tinha sido em 2016. Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul, porque a gente quer provar que junto nós somos um grande bloco econômico, e junto nós temos muito mais chance de negociar, sabe, a igualdade de condições com a União Europeia. Acelerar a validação de diplomas de estudantes brasileiros e portugueses e promover intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esses são alguns dos acordos assinados na Cúpula Brasil-Portugal. Entre os acordos assinados pelo governo do Brasil e autoridades portuguesas, está a criação da Escola Portuguesa de São Paulo e a concessão de equivalência de diplomas dos ensinos fundamental e médio. Segundo o ministro da Educação, o objetivo é facilitar a vida de estudantes dos dois países. Com esse acordo vai desburocratizar, vai facilitar essa habilitação. E nós tínhamos, segundo o próprio embaixador, cinco mil processos, vamos dizer assim, emperrados ou em processo de tramitação na embaixada aqui no país. Então, isso vai ajudar a facilitar a vida dessas pessoas que moram aqui em Portugal, como também de portugueses que moram no Brasil. Na área de direitos humanos, Portugal e Brasil assinaram um memorando de entendimento para a proteção de testemunhas e a adoção de boas práticas para a promoção e a defesa dos direitos de pessoas com deficiência. São sinais evidentes de que o governo português, de que o Estado de Portugal quer sim colaborar para que os brasileiros aqui tenham um tratamento que merece um tratamento digno, um tratamento de respeito aos direitos humanos. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também assinou o acordo bilateral para o intercâmbio de boas práticas na promoção turística internacional. Há também um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Portugal Space para a troca de experiências e cooperação mútua. Ao todo, foram assinados aqui em Lisboa 13 acordos de cooperação entre Portugal e Brasil. Os documentos foram discutidos ao longo da preparação da cúpula e aprovados pelos dois governantes. Portugal e Brasil também assumiram o compromisso de lutar contra a pobreza e combater todas as formas de discriminação racial e xenofobia. A ministra Aniele Franco anunciou que o Brasil vai lançar programa de combate ao racismo no esporte, considerando casos recentes contra jogadores brasileiros negros na Europa para ações conjuntas entre os dois países. É um programa de racismo no esporte, visto que a gente tem tantos atletas brasileiros e brasileiras que vivem tanto aqui na Espanha e na Europa como um todo, que têm sofrido casos de racismo como é o caso do VIDE Júnior, onde nós nos posicionamos desde o primeiro momento que aconteceu, enquanto governo, mas também enquanto mulher negra e jornalista e professor, enfim, que é inadmissível. O presidente Lula afirmou pelas redes sociais que não se deve relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. E retratou-se por, de alguma maneira, ter sugerido isso. Reafirmou que o governo está aberto ao diálogo. E de Portugal, o presidente Lula segue para Madrid. Mais de 100 mil brasileiros vivem na Espanha. O nosso terceiro maior parceiro comercial. Língua, cultura, economia, clima e o sistema político são muito diferentes, mas laços antigos unem Brasil e Espanha, que mais uma vez renovarão as relações bilaterais, essenciais para os dois países. A terra de Picasso, de belas arquiteturas e do flamenco, foi uma das primeiras a reconhecer a independência do Brasil em 1822. Desde então, já foram fechados vários acordos comerciais e de cooperação. Temáticas importantes sobre comércio bilateral vão ser discutidas, possibilidades de maior investimento, tanto brasileiro na Espanha como dos espanhóis aqui no Brasil, serão levadas à mesa. Qualquer mudança em termos de comércio, de redução de tarifas, de importação, exportação, qualquer alteração nesse sentido, é bastante complicado, ainda mais do que você tenha a Espanha, obviamente, fazendo parte da União Europeia. Então, tudo tem que ser muito bem, absolutamente negociado. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para a Espanha estão combustíveis, soja, carnes, café e minério de ferro. Já o Brasil compra equipamentos de transporte, produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 165 mil brasileiros moram na Espanha. Durante a visita do presidente Lula à Madrid, serão assinados quatro acordos, incluindo um memorando de entendimento na área da educação superior para intensificar o intercâmbio entre os dois países e um acordo de cooperação entre os ministérios do trabalho. Também será assinado um convênio na área da seguridade social e um acordo em pesquisa científica para projetos em áreas como saúde, meio ambiente e transição energética. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os dois países vão conversar ainda sobre as expectativas para a realização do acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre de 2023. Há uma expectativa de que isso possa ser concluído ainda este ano, que entre em vigor, e que naturalmente a Espanha tem esse interesse de que seja isso concluído, finalizado, durante a sua própria presidência. E aqui no Brasil, governadores, prefeitos e gestores têm até hoje para enviar, por meio da plataforma Mãos à Obra, as informações sobre os empreendimentos parados. A atualização é necessária para que o governo possa disponibilizar os recursos à finalização de cada obra. A iniciativa prevê a retomada de empreendimentos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura e infraestrutura. O mês de abril é marcado pelo Dia Internacional da Hemofilia, doença que atinge milhares de brasileiros. Ainda bebê, José Carlos teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo. E aí eu comecei a me machucar, e essas machucadoras, elas começaram a gerar uma desconfiança de que não era normal. O diagnóstico veio logo em seguida, e há 52 anos, José Carlos convive com a hemofilia. Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, a hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento, e sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A hemofilia aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma doença transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outro parente na família com a doença. Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a quarta maior população de pacientes com a condição no mundo. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos. A gente não pode dizer que só a medicação é o tratamento, então a gente precisa de fisioterapeutas especializados, optopedistas especializados, e outros profissionais, uma equipe multidisciplinar. Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. O diagnóstico é elaborado e o médico especialista, que é o hematologista, vai então fazer o cadastro desse paciente no Hemovida Web do Ministério da Saúde, com a agulopatias, e aí então os medicamentos necessários para o atendimento desse paciente serão encaminhados mediante esse cadastro para o nosso Hemocentro. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho